Clássico cheio de emoções, principalmente no primeiro tempo. Vamos ver os melhores momentos do jogo. Esse é o nosso convidado para acompanhar aqui, você curtiu na Globo Nordeste em alta definição. Olha aí o vacilo do Geovânio. E Eduardo Ramos tocou para Xavier. Xavier cortou para o pé esquerdo, aí a bola ainda desviou em Thiago Matias. E Thiago Cardoso não conseguiu fazer a defesa 1x0. Começou fácil, Derley. É, quem diz que clássico é fácil. Aí a defesa, tentativa de defesa do Thiago. Cruzamento para a área, Thiago Cardoso tirou e fru no Meneghel, furou. Legal. A bola bateu nas costas de Gilberto. Wesley se atrapalhou, se desequilibrou e o atacante do centro foi a linha de fundo. Cruzou e o Lundu, Rodrigo Grau, Lundu, finalmente, desencantou. Desencantou. Desenvolvendo bem, dando assistência. Desenvolvendo. E aí o gol de Wesley. Dizem que o açaí funcionou com o Lundu, né? Olha o gol de falta. Por cima da barreira no canto, 2x1, virado no Santa. Aí Ricardo Xavier dominou e já dominou botando na frente. É aquele domínio que você já bota em condição de fazer o gol chutaço. 2x2. Eduardo Ramos de falta, por cima da barreira. Dava para pegar essa aí, não? Hein, Gural? Dava não. Dava não? Bem batido pelo lugar. Que chutaço. Que jogar essa lua. Aí o Thiago Matias domina no peito, enche o pé, Douglas defende e a bola ainda bate em Everton Luiz e vai para fora. E aí o Thiago Matias recebeu o livro. Quem era para marcar o Thiago Matias aí, Iberle? Tinha definido já ou não? O Wesley estava ali perto, né? Não, tinha todo jogador antes do jogo, sim. O Roberto também passa a aglomeração, o jogador. Não era você não, né? Não, não. Olha ali a defesa do Douglas. Ele novamente aí. É. Cruzamento da direita, cruzamento de Natan Gilberto de cabeça. Acertou a trave. Foi o momento do jogo que o Santa Cruz estava melhor em campo, né? O Náutico já tinha sentido. A partir dos 15 minutos do segundo tempo, o Náutico morreu. Aí o gol do Ricardo Xavier estava impedido, o atacante do Náutico. Está aí o lance, para não deixar nenhuma dúvida. Primeiro tempo, no primeiro tempo, o Derley estava em campo. Aí foi substituído, voltou ele e carro para o segundo tempo. Houve uma reclamação aqui sobre o impedimento. O Ricardo Xavier ironizou, aquele sorriso assim, irônico. E terminou assim o clássico.